Música É realmente inacreditável, muito antes do que todos imaginávamos, o xCloud, a possibilidade de jogar os jogos do Xbox, do Xbox Game Pass Ultimate no celular, vai chegar no Brasil, e isso vai acontecer em pouquíssimos dias, falta pouco tempo, já vou te falar quando, como que vai começar, e também vou te ensinar como fazer para se registrar e participar do início do xCloud aqui no Brasil. Mas antes de continuar, não esquece, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Para quem já é inscrito, meu muito obrigado mesmo, obrigado de coração, e faz o seguinte, não esquece, vem aqui embaixo também, ativa aquele bendito sininho, ativa ele, mas vai lá e seleciona todas as notificações, assim você garante que não perde nenhum vídeo aqui do canal. É meus amigos e minhas amigas, muito antes do que nós esperávamos aconteceu, a Microsoft falou ontem, inclusive eu trouxe em vídeo aqui no canal, para ficarmos ligados nas redes sociais, porque seria em breve anunciado alguma coisa relativa ao xCloud, aos jogos em nuvem do Xbox aqui no Brasil, e isso acabou de acontecer, é verdade, saiu lá no site news.xbox.com, e eu vou ler agora tudo tranquilo, o que mais interessa na verdade para você. Hoje temos o prazer de anunciar que levaremos o serviço para o Brasil no próximo dia 18 de novembro, junto com Austrália, Japão e México, por meio do programa Project xCloud Preview, e com inscrições abertas a partir de hoje. E não é só isso não, continua! Em cada um desses quatro mercados, começaremos com um preview para testar, iterar e coletar feedback dos usuários, e no ano que vem, passaremos para a próxima etapa, levando os jogos em nuvem para os mercados, como parte do Xbox Game Pass Ultimate. Este é um passo importante em nossa jornada, pois buscamos alcançar mais jogadores no mundo todo. Junte-se a nós no preview, enquanto testamos e aprendemos mais com o Brasil, Austrália, Japão e México. Durante a prévia, você terá acesso a uma biblioteca gratuita com curadoria de ótimos jogos, incluindo favoritos do Xbox Game Studios, como Minecraft Dungeons, Halo The Master Chief Collection e Forza Horizon 4, além de alguns fantásticos conteúdos de nossos parceiros, como Black Desert, Players Act No Battle Ground e Yakuza 0. Tá, Jadson? Beleza! Eu quero! Eu quero participar! Vai ser dia 18 de novembro já, mas como eu faço? Preste atenção agora então, que eu já vou te mostrar. Nosso Project xCloud Preview é suportado por telefones e tablets Android através do aplicativo Xbox Game Streaming Preview na Google Play Store. Está disponível em inglês, espanhol, português e japonês. Se você quer se juntar a nós nessa jornada de jogos em nuvens e nos ajudar a moldar o futuro do streaming, faça o seu registro aqui. Exatamente, você vai clicar no registro aqui, se você ler a matéria que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Então dá uma olhada lá, eu vou deixar essa matéria do news.xbox.com também aqui na descrição. Você vai clicar no registro aqui e depois disso aí é muito, mas é muito simples. Assim que você entrar para se registrar, vai aparecer a seguinte tela para você. Registre-se no Projeto xCloud Preview. Você tem que logar, entrar com a sua conta, a mesma conta que você usa no seu Xbox. Entrou com a sua conta Microsoft, ele vai para a próxima tela que é a seguinte. Você vai simplesmente digitar se já não tiver tudo preenchido ali. Geralmente o e-mail e o país de residência fica preenchido porque a sua conta já é do país. Mas se não tiver, você preenche corretamente. Coloca ali a sua operadora de celular, a marca do dispositivo móvel, no caso ali, coloca Android. E deixa ali marcado as duas caixinhas ali de baixo e manda enviar. Assim que você clicar em enviar, vai aparecer uma mensagem de agradecimento avisando que está tudo certo. Obrigado por atualizar sua inscrição no Projeto xCloud Preview. Recebemos suas informações com êxito. Aí você vai receber o convite, né? Caso você seja selecionado, mas eu acredito que os primeiros que clicarem para se registrar serão selecionados. Não sei se é por ordem de chegada ou é por sorteio, a gente não sabe. Mas para garantir, eu já fiz o meu registro aqui. E sabendo mais informações, eu trago também aqui do canal. E aí, você vai se registrar? Corre para se registrar agora. Está interessado em jogar Xbox no seu celular? Então vai lá e corre e comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo. E também não esquece de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo e ativar sempre o sininho. Já de som só Xbox falou, tchau pessoal! E aí